Olá família, amigos do canal Mais Artes! Hoje trago pra vocês esse lindo modelinho de origami envelope catavento. Mas antes do passo a passo, pessoal, venha fazer parte da família Mais Artes. Vamos juntos crescer. Agora vamos para o passo a passo. Vamos lá! Iniciando o origami envelope catavento. Então, pessoal, vamos trabalhar com a folha A4. No caso, escolher a cor amarela. Vamos pegar a linha horizontal e colocar em cima da vertical. Vamos virar assim até formar esse triângulo. Vamos apertar a pontinha e colocar linha em cima de linha. Vamos segurar e vamos reforçar essa linha na diagonal. Feito isso, vamos recortar aquilo que não iremos utilizar. Vamos lá! Pronto! Agora vamos abrir essa última dobra. Vamos colocar a linha vertical para a nossa frente. E vamos pegar a pontinha em cima de pontinha. Marcamos aqui no meio e levamos para as laterais. Fazendo isso, vamos voltar essa última dobra. E apareceu uma cruz. Essa primeira ponta aqui vai determinar o tamanho de todas as outras. Então, quanto menos você passar do meio, menor vai ser o catavento. Quanto maior você passar do meio, maior vai ser a figura do catavento. Tá bom? Então, vamos chegar um pouquinho mais para frente e vou apertar. Aqui ficou mais ou menos a largura de dois dedos. Tá vendo? Mas pode deixar ou a mais ou a menos. Feito isso, vamos voltar para trás no limite dessa linha. Vamos pegar a pontinha e dobrar exatamente o limite da linha. E agora, vamos pegar essa pontinha e levar para o limite da linha de cima. Assim. Deixa eu ajustar para ficar a pontinha certinha. Não pode ficar torto. Feito isso, nós vamos virar assim de lado. E toda essa pontinha aqui, o limite é essa quina aqui. Então, vamos lá! Fizemos a número 1. Vamos para a número 2. E reforçamos bem a marcação. Vamos voltar para trás no limite dessa linha aqui. Vamos marcar muito bem. E agora, a pontinha para frente. Sempre faça a contagem, porque isso vai facilitar bastante. 2. Vamos virar. Vamos para a terceira. Pegar a pontinha e levar para essa linha. Estamos fazendo a número 3, tá bom? Vamos voltar para trás no limite dessas duas linhas. Quando nós terminamos essa pontinha, nós contamos. 3. Vamos virar totalmente assim agora. E vamos pegar essa pontinha aqui e vamos levar para essa quina. Vamos voltar no limite dessas duas linhas. E vamos marcar. E agora, vamos pegar essa pontinha e levar aqui para o meio. Então, pessoal. O catavento já está quase formado. As principais são 1, 2, 3. A que nós temos que colocar para baixo é sempre essa da direita, tá bom? Mas nós temos que observar bastante por quê? Porque é um pouquinho difícil fechar, mas não é impossível, tá bom? A dica que eu dou é, vamos levantar essa parte aqui e vamos segurar aqui assim. Notem vocês que tem essas duas linhas aqui, tá vendo? Eu vou colocar segurando aqui, eu vou levantar o máximo que eu puder, o máximo assim. E essa linha aqui, tem essa e essa. Essa aqui, eu vou fazer esse movimento aqui, vai facilitar muito, tá bom? Porque senão fica difícil, ó. Note que ela já entrou um pouquinho, tá? Quando ela entra um pouquinho, ela vai no automático, empurrando para baixo, ó. Tá bom? Não tem mistério. Volta o vídeo, faz tudo de novo. Mas agora eu vou colocar o convite, né? Para vocês, se inscrevam no Canal Mais Arte. Se inscrevam. Vamos lá, de novo. Vamos abrir ela totalmente, tá? Aqui no Canal Mais Arte, eu faço questão de explicar. Vamos colocar aqui o convite. Fechamos a primeira. 1, contando. 2, 3. Vamos virar aqui e vamos fechar aqui, ó. Na nossa direita. Vamos fazer o seguinte, pessoal. Levantamos, não levantamos? Tá aqui. Voltamos. Olha o que nós fazemos. Levantamos, segurando aqui, ó. Segura. Levanta. Aqui, ó. Faz isso com o dedo. E faz esse movimento aqui, ó. Levantou e empurrou. Tá vendo? Quando ela fizer isso, é só jogar lá para dentro. Feito isso, tá aqui. O envelope Cata Vento, aqui no Canal Mais Arte. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, pessoal, dá uma curtida. Dá uma compartilhada. Chama os amigos para o canal. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Até a próxima. Valeu!